Mais de 80 mil artistas de todo o país recebem apoio do programa do artesanato brasileiro. Gente como seu Darlindo Oliveira. O trabalho de modelagem da balata, uma goma elástica parecida com o látex da seringueira, rendeu a ele reconhecimento das Nações Unidas e trouxe a garantia de mais vendas. A habilidade faz parte do dia a dia desse artesão. Darlindo Oliveira, o mestre Darlindo como é conhecido, modela a balata, que é essa massa. Graças a obra Búfalo Montado, ele recebeu o prêmio de excelência das Nações Unidas para produtos do Mercosul. Vai alavancar muito mais o artesanato modelado em balata, porque é um material desconhecido, e agora com esse prêmio vai ser conhecido não só no Brasil, mas no mundo todo. O mestre Darlindo recebe apoio do programa do artesanato brasileiro. É por meio desse programa que ele consegue participar de feiras como essa. Assim como ele, artesãos de oito estados participam dessa feira graças ao PAB. Dona Carmen, como é que é para a senhora esse apoio do programa? É muito importante, porque é através do programa que nós somos descobertos. Porque moramos em Timbalbo dos Batistas, Rio Grande do Norte, Sertão. E se não fosse o PAB dando essa oportunidade para a gente, jamais nós teríamos sido descobertos. Cerca de 80 mil artistas de todo o país estão incluídos no programa. A expectativa é que cada vez mais artesãos sejam atendidos pelo programa do artesanato brasileiro, o PAB. Só em 2011, o governo investiu mais de 2 milhões de reais. E até o fim desse ano, outros 3 milhões e 400 mil reais devem ser aplicados no programa. No ano passado, nós conseguimos fazer 8 turmas de capacitação de multiplicadores, numa metodologia que foi desenvolvida para o programa. Uma metodologia que visa formar artesãos empreendedores. Ou seja, o nosso objetivo é que o artesanato seja um gerador de emprego e renda. Então, esse artesão precisa saber fazer negócio. Além de espaços para expor os produtos, o programa ainda oferece treinamento. Agora a gente está precisando levar outras informações para os artesãos, tipo embalagem, tipo qualidade de produto, tipo promoção do artesanato no mercado internacional. Como é que isso funciona para que a gente possa realmente ter a exposição do artesanato brasileiro no mundo todo. Eu acho que todo mundo devia ver, participar, incentivar também com a presença da gente, esse pessoal que tem necessidade de mostrar o seu trabalho, tá? Que é feito com muito carinho, com muita boa vontade, com muito desenvolvimento deles, interno deles também. Porque eles se unem, eles formam cooperativos, eles formam tudo isso para conseguir chegar até aqui. Legenda Adriana Zanotto